Olá malta, bem-vindos a mais um insight do CarlineTV. Hoje trago um carro super fofo, super querido, super querido hoje, com cores assim da mod super jovem, que é o Smart 4.2 Electrics, porque o Smart também merece salvar o planeta e ele aqui está a tentar com todo verde, a tentar ser muito verde, ser muito amigo do planeta, depois tem o branco para disfarçar, para dizer que é super jovem, super cool, mas no fundo é um carro boé jovem, boé querido. Pronto, então, desculpem, palhaçada. Malta, bem-vindos a mais um insight do CarlineTV, o meu nome é o Marcos e hoje vamos saber, vamos tentar perceber se o Smart 4.2 também merece ser elétrico. Todos os carros hoje ainda são elétricos, porque é que o Smart também não pode ser, não é? Vamos descobrir então. Devo desde lá dizer que estou agradavelmente surpreso com o Smart 4.2 Electric. Eu tenho-vos a confessar que a minha primeira experiência de Smart 4.2 não me deixou assim impressionado, ok? Pelas prestações motoras, digamos, está bem? Aqueles motores 3 cilindros que gastam pouco se a gente andar devagar, mas que são muito golosos se a gente andar depressa e além de fazer aquele... típico dos 3 cilindros, também aborrece-me um bocadinho, é verdade. Mas tem aquela caixa de velocidades da Smart, pá, que é... não é lenta. É uma caixa de velocidades de tantas coisas para fazer. Pronto, é uma caixa de velocidades que em part-time é caixa de velocidades, mas que depois também a full-time tem assim ocupações como... não sei, eu podia inventar aqui uma coisa qualquer, mas a realidade é que eu não sei o que é que a caixa faz, mas passar mudanças não é de certeza a ocupação principal dela. Pronto, esta então aqui, no Smart Electrics, as coisas já mudam um bocadinho de figura. Temos um Smart 4.2 que tem então um motor elétrico que produz dois níveis de potência, portanto ele normalmente consegue emitir cerca de 55 cavalos de potência, e se carregamos tudo a fundo sem entrar no modo Eco, ele consegue produzir até 81 cavalos de potência. Ai, mas 81 cavalos de potência não é grande coisa, ó Hugo. É pá, está bem, mas é um Smartzinho, é pequenino, é fofinho, calma, vamos vermos passo a passo. Eu vou usar como comparativo um carro que é muito parecido com ele, que é o Smart 4.2, a gasolina. Quase, quase. Pronto, este carro é um bocado especial, como carro elétrico, não tem assim grande concorrência, né? Portanto, vou compará-lo para perceber se vale realmente a diferença de um Smart 4.2, a gasolina. Vou compará-lo, por exemplo, com o mais potente, de 90 cavalos, que é o turbo, que curiosamente... Não vou avaliar o sinto que se soltou. Curiosamente, a Smart recomenda gasolina 98 octanas, portanto, pode ficar um bocado carote, de repente. Mas pronto, além deste 71 cavalos mais ou menos potência em relação aos outros 90, este Smart promete uma autonomia de 160 quilómetros, que não é... Eu já sei que vocês vão dizer, Ê, então, mas isso nem sequer dá para ir à padaria de manhã, 160 quilómetros fácil, entre a casa de banho e o quarto. É pá, calma, malta, 160 quilómetros. Capaz de não ser assim tão mau numa utilização citadina, né? Eu, por exemplo, vou para Lisboa todos os dias, moro em Sintra, vou para Lisboa, e o que é que eu faço? Pá, faço 25, 30 quilómetros para cada lado, quando se for 60. Portanto, este Smart bem gerido, quase consigo andar 2 dias sem o carregar. Já é qualquer coisinha. Como o Smart tem pouca bateria, tem pouca autonomia, significa que tem uma bateria mais pequenina. Mas, dito isto, tem uma bateria que carrega mais rápido também. Portanto, vocês nos postos rápidos conseguem carregar isto, acho que em 3 horas ou 3 horas e meia, o que é que é? Se for em casa, no nosso carregamento caseiro doméstico mais lento. Isto carrega pá aí em 6 horas. Não é mal, não é mal. Então, pronto, que vantagem que eu noto então aqui para o Smart? Primeiro, o facto de não ter aquela caixa de velocidades, para mim, já é fantástico. Eu acho que este carro adquire aqui uma personalidade que transforma-o completamente. Passa do eu não gostar muito do Smart para, olha, este carro parece que devia ter nascido assim. Este carro, se me apresentassem assim, eu pensava, olha, se calhar agora o que eles vão fazer a seguir é converter isto também para a gasolina. Porque dá-me ideia que o Smart devia ter nascido assim. O Smart faz tanto sentido, em modo elétrico, que eu olho para as outras motorizações e acho que aquilo foi um plano B. Um plano B que arranjaram ali. Reparar, eu chego aqui a um cruzamento, entro cá para dentro. Pai, não tenho a caixa a pensar, a arrancar, não tenho um motor a fazer aquele barulho chato pá. Isto é um carro que, falhar, faz dos 0 aos 100 e 11 segundos e meio. Pronto, se calhar a gasolina turbo faz 10 segundos e meio, mais ou menos, se for em modo twins, coisa, faz 11 segundos ponto 4 também. Estamos aqui a falar de performance fazendo-se muito parecidas a nível de arranques, por exemplo. Mas sem aquela chatice da caixa de velocidades e do motor aqui atrás a fazer. Olha bem isto, eu vou entrar agora em autostrada. Este carro também não foi feito para autostrada, atendam, comecei já com conversa. Este carro tem uma velocidade máxima de 130 km por hora. Pronto. O outro, a gasolina, uau, faz 155 km por hora. Pronto, eu venho aqui, saem, e este é o barulho que podem ter de um Smart Ford 1. Impressionante, não é? Pronto, vou sair da autostrada porque isto não é o meu sítio. Outra coisa que eu notei, por exemplo, eu não sei se no outro Smart que eu andei foi azar ou não, mas o banco não regulava em altura. Eu, portanto, ia assim muito direito e cada vez travava, eu deslizava no banco. Este, não sei se é por ser elétrico ou, acertendo o nível de equipamento que já tem, por acaso, aqui o banco regulável, o banco já me regulou e transformou-me logo a minha experiência numa coisa extremamente mais agradável. Então, vou bem sentado, vou reclinado. O carro, como é mais pesado, devem ter reforçado aqui as suspensões do Smart. E o que é facto é que o Smart agora é mais rins de curva, pá. Parece que está mais desportivo. Já não é tão blind, 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 como o outro era. Portanto, se calhar aqui o facto de ter mais peso até foi uma coisa positiva porque fez com que eles tivessem que carregar aqui um bocadinho mais as suspensões e igual ficámos com um carro que tem um feeling melhor. Até a direção, pá, ficou mais pesada. Está mais divertido conduzir. Não sei porquê, não vos sei explicar, mas é isso que eu noto. A nível de practicalidades cá dentro, que é uma coisa também importante, num Smart, porque um Smart não é assim muito bem, eu continuo com o velho problema de não ter onde pôr o telemóvel. Não há um sítio, há dois porta-copos aqui à frente e aqui umas cenas para pôr garraças de lado nas portas, mas não continua a não haver um sítio onde pôr o telemóvel, pá, é muito irritante isso. Tem este generoso aqui encosto de braços, que eu acho que deve ser um extra, que dá imenso jeito. Como não temos mudanças, não temos de fazer nada, é só se lá e travar. Por acaso torna aqui a experiência Smart, muito mais relaxed. Temos aqui o teto panorâmico, quanto que eu vim que saia na altura era um soft top e transformava a experiência muito mais agradável, com um carro aqui muito pequeno, uma pessoa podia se sentir costofóbico, mas como tem esta zona aqui em cima aberta, não vem de nada costofóbico, vem de super tranquilo. Depois, temos aqui em cima o que era o tradicional contra retações do Smart, é agora um medidor de utilização aqui da nossa bateria, também super. Eu nem olho para ele, não me interessa. O que me interessa é aqui a esperança média de vida desta bateria, temos ali os fluxos de energia, quando é que estamos a gastar, quantos kilowatts a hora, quantos é que não estamos, pronto. Têm mais ou menos ideia, de uma maneira muito simplista, o que é que está a ser gasto e o que é que não está a ser gasto, quando é que estão a regenerar, quando é que não estão a regenerar. E com isso, tem também aqui em baixo um botão Eco, em que altera também um bocadinho a reação do pedal. Vocês quando levantam o pé, ele regenera muito mais intensamente a bateria. De resto, pá, é um Smart absolutamente vulgar, com o ar condicionado aqui em baixo, as ventilações aqui em cima, pouca arrumação. Temos aqui atrás duas redes para pormos coisas. Pronto, temos sempre de algum jeito. E lá atrás a bagageira, eu já vou-vos mostrar como é que é. Esta parte era a parte em que eu vos mostrava como é que funcionava aqui os carregamentos do Smart, mas graças aqui ao Sr. Leaf, tem ali o posto carregado e não vou-vos conseguir mostrar. O que eu vos quero mostrar então é a bagageira, aqui genial, do Smart, que tem então o nosso carregador, que é para fazer aqui os carregamentos aqui nos postos rápidos, que é este, que tem aqui uma bolsinha. Portanto, todo o pouco espaço que este carro tem aqui atrás está brilhantemente aproveitado em relação ao muito espaço que o carro tem lá à frente. Aqui debaixo, temos também ainda uma arrumação extra para o nosso carregador caseiro. Por isso não é muito, ajuda sempre. Pronto. Portanto, agora o que há a fazer é ir embora. porque não tenho espaço para mim. Não tenho espaço para mim, não tenho espaço para nada. Vamos embora. Ah, de referir que ainda temos de dar a chave. Portanto, para dar a chave é preciso, vou mostrar aqui, rodar, ignição e agora que rodamos para ficar ready! Ready to go! Se você vai entrar a perguntar, nossa, mas este carro é tão fantástico, diz-me lá já agora quanto é que ele custa. Só naquela. Pronto, a verdade é que um Smart 4 II electric custa a partir de, estão prontos? 22.500 euros. Ah! Mas isso é um bocado de dinheiro. É um bocadinho de dinheiro, é verdade. Por exemplo, o Smart 4 II de 90 cavalos a gasolina custa a partir de 13.500 euros. São menos de 9.000 euros. Até o 9.000 euros será que compensa o que a gente vai poupar em gasolina ao longo de uma vida toda? Provavelmente 9.000 euros vai demorar a longo tempo. Então, vocês se gastarem para aí 100 euros por mês em gasolina, para pouparem 9.000 euros é fazer as contas. Mas hoje será bom demorar para aí uns 7 ou 8 anos. Não sei. Agora, vale a pena a experiência? Vale, meus queridos. Não vale a pena estar aqui com coisas. Este carro não tem nada a ver com Smart 4 II de gasolina ou diesel. A experiência é tão melhor, eu nem consigo quantificá-la em dinheiro. Portanto, não sei dizer se 9.000 euros é muito ou não. Digo a você nos comentários o que é que acham. Tenho em consideração que um carro elétrico, hoje em dia, tem um custo inicial muito mais elevado do que um carro a gasolina ou combustível fóssil, porque depois ao longo da sua vida vamos gastar muito menos dinheiro com ele do que temos regularmente com um carro a combustível. Portanto, tendo isso em consideração, tendo em consideração o vosso estilo de vida ou o estilo de vida das pessoas que vocês conhecem na vossa vida, o que é que vocês acham aqui do Smart 4 II? Está bem? Deixem nos comentários. Agora, não me vou despedir com a tradicional segunda, porque não há aqui. Não me vou despedir com a tradicional aceleradela, porque não é este o propósito do carro. Vou só despedir-me com um grande abraço aqui do Smart 4 II Electrics em puro silêncio e, se calhar, vou por uma musiquinha da TSF só para vocês irem em paz. Está bem, malta? Grande abraço e até para a semana.